Hoje é quinta-feira, cara, dia de beber uma, né, cara? Não é hoje o dia dos drinks? Dia dos drinks, cara. Hoje é feriado aqui em Fortaleza. Então é dia dos drinks mesmo, né, cara? Bem no dia dos drinks você vai trabalhar, bigode. Né? Hoje eu tive que vir quinta, cara. Cara, tá aí, cara, nome do programa de hoje. Eu tô gravando mesmo dia dos drinks. Dia dos drinks. Tô de drinks. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estão Palaventino! Ah, meus amigos, o Pelo Avera da Nete, estamos ao vivo e definitivo pra mais um Pela Dia, meu. Ah, Pepinho tá aqui comigo, Pepé. Tudo bom? Tudo bom, Pepinho, e você, cara? Ah, tudo ótimo. E bom quem tá aqui também de volta, Carlos Tourinho, tudo bom, Calírio? Bora, que Daniel Alves é rei. É rei, hein? Errei, né? É. Ah, o Bubinha tá cantando a Bubinha. Tô aqui. Filho da puta desse Daniel Alves aí, fez um golzinho contra. Também veio do Bahia, né, cara? Queria o quê, cara? Ele não veio do Bahia, não, cara. Ele veio do Vitória. Não, ele veio do Bahia, pai. É do Bahia. Falei? Não, eu tô certo, cara. Tô certo. É sério? É, cara, veio do Bahia. Mas qual que é isso do Bahia e do Vitória? Que eu não sei, cara. Não conheço os times de outra... Pra começar, o Bahia tem dois campeonatos brasileiros, o Vitória não tem nenhum. Ah, mas é Vale, esse campeonato brasileiro de quê? De peteca? É até com cacete. De capoeira. Bahia foi o primeiro campeão brasileiro da história, foi o primeiro time brasileiro que a disputar uma Libertadores. Até onde eu saio, o primeiro campeão brasileiro da história foi o Atlético Mineiro. E por mais que eu me recuse a acreditar. Não, não, não. Eu tenho um brasileiro de capoeira, Vitor. A capoeira, Bahia é boa nisso aí, cara. Eu tenho um brasileiro de macumba. Olha, meu Vitor, cara, te provocar, cara. O Vitor tá com mais atenção. Se eu sou você, eu pago pra agressão. Mas pra agressão, pra agressão. Pois é, eu parei meu pornografia por isso, cara. Tá certo. Vamos, então, pro programa, Galvão? Ah, vamos. Vamos. E o primeiro e único assunto, porque... Único? Único? Não tem assunto, bigodeiro. Não tem, cara. Não tem, cara. Futebol parou, entendeu? O que, ó, eu descobri uma coisa. Fórmula do Pelada. Se não tem competição mata-mata rolando, a gente não tem o que comentar, cara. Ah, é verdade, a gente fica falando das notícias, né? É, porque é chatinho. Ah, beleza. O Vasco ganhou do... O Vasco empatou ontem com o Santos. Oi, legal. E daí? A notícia mais relevante, até mais relevante do que a derrota do Brasil, foram os novos dentes do Ronaldinho Gaúcho, né? Exatamente. Que novos dentes? Porra aí, não tô sabendo isso aí, cara. Não tô sabendo isso, não. O Ronaldinho operou os dentes, pô. Sério? É. Cadê o link? Quero foto, quero foto. Tá parecendo máscara, pô. Exige imagens. Me dê imagens. Ele continuou com os dentes grandes, só que tá tudo retinho, agora não tá mais torto. Então, Torinho, mas vamos falar um pouquinho de Brasil, cara? Mesmo do rolê do Ronaldinho ser o mais importante, cara? Bora. Ah. Tô esperando. Então é o seguinte, o Brasil perdeu pra Suíça por 1x0, gol do Daniel Alves, golaço inclusive. Se ele quisesse fazer a favor, ele não faria. Cara, eu nem vi. Na verdade, eu fiquei assustado quando eu vi. Eu não vi o jogo. Fiquei assustado quando eu vi a notícia que tá falando que o Brasil tinha perdido pra Suíça. Eu nem vi a notícia. Foi uma bosta o jogo, foi uma bosta. Na verdade, o Colif foi uma notícia porque foi um comentário do jornalista Rafael no Facebook elogiando o Daniel Alves. Sim. Aí foi assim. Foi no ângulo o gol, rapaz. Foi um golaço, cara. Foi melhor do que o de Ozeias. Você assistiu o gol, Beto? Foi mais bonito que aquele do Ozeias lá contra o Corinthians? Foi. Foi. Foi no ar. Foi tipo do atar. Caralho. Esse é o helicóptero. Você assistiu o jogo inteiro? Infelizmente, assisti. Então, conte-lhes o que você achou da performance da seleção. Ah, os caras tão voltando, né? Mas a Suíça também deve tá voltando, cara. Não é desculpa que deram. Ah, não, né? Não. Não existe isso pra mim. O Brasil não pode perder pra Suíça nem se estivesse só com um time de cego, cara. E teve uns lances lá que não tomou outros gols, porque... Falaram que o Neymar sofreu um pênalti que não deram. É, falaram também. Eu achei, irmão. É. Eu não cheguei a ver o jogo, não. Mas pelo retrospecto histórico da Suíça, né? Que é um time bem retranqueiro e tudo. Só faz, assim, pelo menos na minha opinião, de corroborar com aquela tese, assim, que o Brasil não joga bem com o time retranqueiro. O Brasil parece que gosta de ver uma seleção que jogue pra cima pra eles fazerem as jogadas deles, sabe? E acho que deve ter sido isso o jogo da Suíça. Não sei, o Rafael aí pode... Mas o Brasil perdeu uns golzinhos também, cara. É? Foi um jogo bem feio, viu? Foi feio? Foi chato? Tipo o jogo do Palmeiras na Série B. Ou na Série A, tá? É. Jogo do Palmeiras em geral, né? É, em geral. Cara, você sabe que eu tô achando o Brasil, assim, eu acho que nada... Esse jogo não é parâmetro, né? É, obviamente, pra performance do Brasil, nem nada. Não tira o que o Brasil fez na Copa de Federações, não muda nada. A única coisa que eu tô achando, cara, é que tem muito jogador, por exemplo, o Filipão convocou, beleza. Trouxe o Maxwell. Eu até acho legal ele chamar alguém pra ser reserva do Marcelo, porque realmente precisa, porque o Felipe Luiz não rendeu o que esperavam, né? Só que, cara, tá... Por exemplo, ele chamou... Deixou o Jefferson de titular, não sei porquê. O Júlio César não foi com a seleção? Teve alguma coisa, alguém sabe? Não tô sabendo, não, cara. Eu acho que é porque ele não tá vinculado a nenhum time, daí ficaram com essa espetácia. Ah, quem eu sei, ele vai jogar, vai continuar pelo... O Spark, não. O Spark, a gente, é da segunda divisão. Que é a última notícia que eu li, recente, eu vi tanto dele. Vem jogar no Flamengo, então, porra. Eu li essa semana que ele disse que é tudo incerto ainda, mas que ele não quer jogar na segunda divisão. Não. Vem jogar no Bahia. O que eu li... Não, não, ele é... Reserva do Lomba. Ele é banco, ele é banco. O Lomba podia jogar no São Paulo com esse nome. Só levada, só bolada na Lomba. O Júlio César, pra mim, é reserva até de Omar, que é o reserva do Bahia, que agarra muito mais porque eu ia passar no gol. Ah lá, hein? Omar, hein? Guarda esse nome. Só o Pepe, o jogo de ontem, né? É, eu não tenho primeiro assunto. Não, tem mais algumas coisas aqui que eu anotei, porque eu sabia que o jogo do Brasil não ia dar papo. Aí eu falei, bom, vamos falar de outras coisas aqui. O Brasileirão tá rolando e eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Nós temos um Brasileirão atípico esse ano, hein, cara? Demais. Ninguém tá prestando atenção, não é isso? Não, é um... Além disso? Não tem, além disso, cara. Já tem um texto do Brasileiro, mas ainda não é possível apontar o time favorito. É, e nem um grupo de favoritos, cara. Porque a diferença do décimo, que é o Bahia, pro primeiro, é de seis pontos, cara. É. Então você pega, tipo... Ah, Tedó, vamos contar aqui, ó. Do décimo segundo pro primeiro, são sete pontos, cara. São três jogos que pode fazer o time líder. Matematicamente, não, porque tem que ter uma combinação de resultados, enfim, mas vocês entenderam, né? É bem... Cara, a chance de os times lá de baixo virarem a tabela é dois palitos, cara. É muito perto. Melhor exemplo aí é o Atlético Paranaense, pô. O Atlético Paranaense já tá, acho que, quatro ou cinco jogos invictos. É, só ganhei, e tava até, assim, três rodadas, quatro rodadas atrás, tava lá no bloco de baixo. É, então, e tá agora com vinte pontos atrás do... tá em sétimo lugar, atrás do Corinthians, cara. E vai pegar o São Paulo agora, né? Que é pra... pode ser uma mamada. Boiada, né? Boiada. É legal hoje, né, inclusive. Ainda o jogo seja bom... O jogo é hoje e qual que é a promoção ridícula, né, cara? Pena verdadeira. Nossa, é isso que eu queria comentar também, Miguel Ader. Promoção... Não, sério, a gente já falou tanto do São Paulo aqui nos últimos meses. Nossa, cara. Porque, cara, tá cada vez pior, e eu digo pra vocês, eu vou cravar aqui, hein? Vou cravar que na última rodada o São Paulo ainda vai estar na zona de abaixoamento. Será? Não sei se cai ou se não cai, mas vai... São Paulo não cai, não. São Paulo não cai, não. Eu acho que São Paulo não vai cair, não. Eu acho que não cai, não. Eu tenho muito time pior, cara. Muito time pior. Se bem que o time de São Paulo é uma bosta, viu? Eu não... Perdeu o Lucas, é, sei lá. Não tem nem zagueiro, velho. Mas lateral é uma bosta. Estão improvisando o jogador na zaga, né? É. O problema é o seguinte... Esse ano tem times que, assim como o São Paulo, tem grande chance de cair. Tipo, tem o Náutico, tem Criciúma, tem Portuguesa. A Ponte Preta pode dar uma caída também. A Ponte Preta não vai fazer muita diferença, né? Pela verdade, desculpe aí o... Ah, não, não. Pois é, mas... Não vai mesmo. Pois é, então acho que o São Paulo se sai dessa fácil. Tem Goiás também, que não tá lá essas coisas todas. Então, eu ia dizer do Goiás agora que o Goiás tá com um time bom nas últimas rodadas, né, cara? É, pois é, mas... O Bolota lá, né, cara? O Bolota tá fazendo gol pra cacete, o Walter lá. O Walter é gostão, né? E, ó, na boa, o Bigode, ele é muito bom, cara. É, ele é bom mesmo. É que ele é gordo, mas ele é muito bom, cara. Ele dá umas giradas de jogo de cara que manja jogar bola, cara. Lembra o Ronaldo gordo, sabe? Não, não. Não, 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 ele. Não, eu tô falando de gordo, entendeu? Ah, de gordo lembro, assim, ó. Ah, sim, é isso que eu tô falando. Eu tava vendo a placada esse mês, né, que tem uma matériazinha com ele, né, ele falando assim, ah, muitos jogadores têm problema com contusão, com problema de saúde, essas coisas, mas o problema é gordura, eu sou com a balança mesmo. O Neto também, né, cara? O Neto tinha problema com a balança, lembra, cara? Às vezes ele tava gordo, às vezes bem magro, é uma estranha, cara. Verdade, quem tem problema de balança é o Michael J. Fox, né? Verdade, balança pra caramba, né, cara? Balança, mas não cai. Não aguenta cinco minutos de pegar vareta, né, velho? Eu ainda sou rally shake toda hora, cara. Eu não consigo ficar mal com o Silvio Santos e botar a nota na mão. Enfim, cara, o que eu chamei do brasileiro atípico é isso aí, cara. Eu não vejo, nós já estamos na décima quarta rodada, termina hoje. Eu não vejo... Caralho, peraí, peraí. Qual rodada que a gente já tá? Décima quarta. E nada do texto. Eu não vi metade dos jogos, meus caras, eu tô brincando. O bigode. Por isso que você não é um jornalista, bigode. E o líder tem sete vitórias, cara. Eu acho que nunca nos pontos corridos teve um líder com tão pouca vitória, cara. Nossa senhora. Esse campeonato vai acabar, tipo, campeão com 60 pontos, vai ver, cara. Hoje o Botafogo pode mudar isso, né? Pode ganhar do Inter. Hoje pode ter oito vitórias, mas enfim, é. O líder até agora que tá o Cruzeiro tá com sete vitórias só. Então, cara, é, eu realmente acredito que o campeão vai ser muito apertado e vai ter, tipo, uns oito times brigando por vagas libertadores, no fim. Se continuar assim, cara. Ah, que bom, né? Legal, puta, legal. Finalmente vai ter um campeonato emocionante no final, cara. É. Porque vai ter briga por Sul-Americana, vai ter briga por rebaixamento. Provavelmente vai ter time, se continuar assim, vai ter time na zona de rebaixamento e vai brigar por vagas da Sul-Americana, cara. Verdade. Coideira, porque hoje, se o Criciúma ganhasse, ele pularia pra 13º, que ele iria pra Sul-Americana. Ele tá em 17º na zona de rebaixamento. O Criciúma ganhou ontem. Não, sim, eu tô dizendo, se ele ganhar mais um jogo na próxima rodada. Ele pode ir pra zona da Sul-Americana, cara. Então, tá muito absurdo isso, tá muito legal, cara. Mas enfim, vamos aqui ver o que mais... Ah, Bigode, tem uma notícia que o próprio Bigode mandou aqui, tá? A gente tá bacana aqui, ó. Minuto do Vôlei, com Thiago Vilela. Muito bacana, cara. Eu vou falar do retorno do Giba, cara. A gente vai voltar a jogar aqui na Superliga, cara. Meu Deus, muito bacana, cara. Acertou com o Taubaté, Bigode? Acertou, cara. Taubaté, Texas, por favor. Taubaté, Texas, cidade de... Por favor. Taubaté, Texas. Tem umas cucas lá no meio. Já foi pra Taubaté, Bigode? Muito bacana, né, cara? Muito legal. Tem parênteses em Taubaté, inclusive. Primo. Taubaté, Texas. Aí a gente vai jogar lá, cara. Meu, Giba, né? Gênio, né, cara? Só isso que eu quero falar. O sítio do Pica-Pau-Ara. Exatamente. Exatamente. As estátuas da Cuca, do Pedrinho, na cidade. Lá que você conseguiu o seu quadro, não foi? Foi lá, como é? Exatamente. Tem o quadro do Jacka Tattoo. Que eu comprei lá, cara. Vai lá. Pior é que tem mesmo, cara. Tem, o Pepe no Acidital. Me tirou a foto. Cadê a foto, por favor? Eu não sei se vocês vão achar. Eu não sei se vocês vão achar o próprio tempo de botar nesse post. Se eu achar, vai cair. Se não, vocês acreditem. Eu tenho um... Mas, enfim. Vamos falar um pouquinho dos ingressos de São Paulo, né? Vamos falar, então, Biladinho. Como é que está esse esquema? Explica para os outros. Vamos pensar assim, cara. Torcedor de São Paulo é modinha, cara. Só vai se o jogo for, tipo, de final de campeonato ou se for de Libertadores, né? E olha só. Eu acho que vai ser um tiro no pé, cara. Eu não sei se era o valor, não, cara. O preço do ingresso do Corinthians é 10 vezes mais caro que o do São Paulo e sempre está cheio a porra do estádio. Tanto que o Corinthians tem a melhor média do campeonato. E isso não é desse ano, né? De outros anos também. E, cara, você acha que vai mudar alguma coisa com essa draga de time gastar dois reais dentro do Bayern mesmo para o estádio? Falaram que venderam só... Pô, na boa, cara. Venderam 13 mil ingressos só. Até, tipo, antes do jogo que é hoje, se não me engano, né? Mano, 13 mil ingressos é pouco para o valor que eles estão querendo, cara. Vai ganhar 26 mil reais, cara. Tá bom? É, ridículo, cara. Para. Eu acho que isso ainda vai dar merda. Porque os caras vão no jogo, não vai dar nada ao time lá e aí vai ter mais gente para criticar ainda dentro do estádio e aí vai dar bosta. Eu acredito friamente que hoje vai dar uma bosta absurda. Vocês vão saber se deu ou se não deu. Mas eu acho que hoje é o estopim, cara. Se o São Paulo perder hoje... É, vai, fodeu, cara, para segurar, hein? Ó, ano passado, com os mesmos rodados, o Palmeiras tinha 12 pontos. 11, não. 11, acho. 11 pontos. Mas é a sorte do São Paulo e esse campeonato parelho, cara. Verdade, que se fosse ano passado... Se fosse ano passado, cara, o 16º já teria uns 20 pontos. O São Paulo já teria uns 11 pontos atrás. E para ir para o Sky é foda. É. Hoje é bem possível do São Paulo perder. Porque o Atlético Paranaense está na crescente muito grande, velho. O Bayern vai fazer gol de falta. Exatamente. Tem uns jogadores muito bons, Atlético. Não é um time ruim, não. É o Bayern que vocês estão falando? É. Paulo Bayern de Munique. Gênero. Vamos, então, para o fato bizarro, Bigode? Nossa, por favor. É um dos ingressos? Não, vai ser normal para a fase do São Paulo. Esse é um fato tranquilo. Não é o gol de Daniel Alves? Também não. Não, mas o fato bizarro é sobre o São Paulino. Vamos lá. É o dente do Ronaldinho também, né? Fala, cara. O Bigode, olha o fato bizarro chegando aí. Bigode, se prepare, hein? Quero o seu eco, cara. Quero, por favor, cara. Por favor. Fato bizarro da semana. Vai lá, Torinho. Quero que você leia o título da notícia. Homem acorda sem o pênis e diz não ser lembrado o que ocorreu na noite. Tô falando do que o meu... O que que é? Se beber não é o caso de quatro, mano. Se beber não perca o pênis, né, mano? Por favor, cara. Cara, olha lá. Dominicano teve o pênis arrancado enquanto estava bêbado e não se recorda de nada do incidente. Vai lá, Bigode. Olha a cara de pai do Luiz Gervasso que esse cara tem. Olha lá. Vamos lendo. Até lê um pouquinho da notícia. Que a notícia vai ser. Quem nunca passou por isso antes que a... Quem nunca? Peraí, peraí. Como assim? Que a justiça é a primeira pedra. Eu nunca passei, desculpa. Mas é pra ele aí, tá? Geraldo. Geraldo Ramos, o senhor dominicano de 64 anos, contou a rede local de televisão que bebeu um pouco mais da conta. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não tem problema que ocorreu na noite. Muitas pessoas passam por eventos semelhantes. Ou pelo menos estarão histórias de gente que perde a consciência, que faça fiasco, que esquece a carteira, os documentos, ou é roubado quando está sem defesa pelo excesso de álcool. O caso de Geraldo, no entanto, foi além. Ao acordar no dia seguinte a sua fatídica bebedeira, o senhor percebeu que, primeiro detalhe, estava sem o pênis. Só isso. Fui dar uma mijada, sentei. Não, eu não sei nada aqui. Cara, eu dei meu pieto, papai. Mas agora a história é melhor agora, cara. Se estiver dentro do cu dele, eu vou embora, hein. Já quando aconteceu com isso, ele foi atacado. Cara, estou doendo meu maxilar inteiro aqui. Foi atacado por um cachorro, enquanto estava bêbado, e foi levado para um hospital para tratar do ferimento. É hot dog. Aí tem um vídeo abaixo, aí no link abaixo, vocês podem ver o vídeo. Não dá para entender porra nenhuma do que ele fala, mas é engraçado. Ele está tranquilo, cara. Geraldo não tem nenhuma recordação do ataque do cão, mas vagas lembranças de ter sido levado para a emergência. O suposto cachorro que arrancou o membro do dominicano não foi mais encontrado. Após o incidente, Geraldo disse que nunca mais ia colocar uma gota de álcool na boca. Um pouco de sorte para tomar uma decisão dessa, tá vendo? É, agora que está bem, não tem problema. Agora que está sem, né? Agora que perdeu o pau, quem tinha que beber para esquecer isso? É, então, a última frase da notícia é, agora que o estrago já está feito, quem sabe tomar os estragos ajuda a suportar a dor da perda. Aí, tá certo, cara. Aí eu faço a pergunta, cara. Você preferia perder seu pau numa bebedeira, ou você vive constantemente bêbado e sendo currado todo dia? Ixi, aí foi. Perdeu o pau. É porque, ô Torinho, enquanto tiver língua e dedo, de mulher não tenho medo, cara. Tá bom, perda. Mas é que pra mim, o pau eu já não uso mesmo, cara? É, tá certo, né? É. Compre uma cinta, cara. Eu não tenho o pau no L. Ué! E vive bem, né? E vive bem pra caralho! Eu acho que eu sei quem roubou esse pinto aí, cara. Foi o Chad. Ixi! Deve estar na estante dele de rolas lá. É verdade, é verdade. Isso, ó. O jardimzinho de inverno, o jardimzinho de inverno. Isso, ó, Globo, Globo, não. O Ned Office não bota. É verdade. É verdade. E em um em um, eu gosto de ir embora, eu gosto de ir embora, eu gosto de ir embora, eu gosto de ir embora. Um, dois, três... Papinho, meu amiguinho, que bloquinho é esse, papinho? É o bloco do Dolinho, seu amiguinho? Amiguinho! Eu sou o Dolinho, seu amiguinho! Vamos para o primeiro Dolinho de hoje, hein? Chance de Eto'o reforçar o time anima Morinho, fantástico, hein? Eto'o no Chelsea, cara? Eto'o no Chelsea, seria louco, hein? Nossa, seria foda, cara, muito foda. E perder pro Drogba aí é mais ou menos o mesmo estilo de jogador. Sim, sim, muito bom, cara, seria muito bom. Morinho é animado com o Eto'o e o Vitor queria o Felipe. Eu quero o Felipe do Márcio. Eu nem sabia que Eto'o tava jogando ainda. Eto'o tava lá no time russo que o dono falou... Foda-se essa merda! Ah, é... Vou fechar essa porra aqui. Bom, segunda rapidinhas. França tem... Olha só, essa é boa, hein? França tem o primeiro jogador anão da história. Tá aí a foto pra vocês verem, o link no post. Parece um pônei, um pônei correndo com os cavalos, cara. Primeiro jogador anão da história aí, jogando a seleção da... Não, é mentira, cara. Não, é mentira isso aí, cara. É verdade. Essa foto é real, essa foto é essa. É tudo lance de ângulo de câmera. O Val Buena tem 1,67m. E o Felaine e o Company tem 1,94m e 1,90m cada um. Caralho, velho. Como ele tá com o corpo inclinado, parece muito um anão, cara. Nossa, mano... Não, não é possível que é só jogo de imagem, cara. É jogo de imagem, juro pra você, cara. Parece um... Aquelas fases ainda de mini-pone, velho. Não é possível, maluco. Não pode ser. É fake essa imagem, maluco. Não é. Não é possível. Os caras tem 2 metros de altura, mano. Não é que pode, cara. Puta merda. Cara, demais, cara. Essa eu acho que é a melhor foto que eu já vi. Que lance, cara. Não, porque... E da perspectiva, o juiz tá muito grande também, sabe? Não tem como. Ai! Ai, que eu vou dar um dia, não, cara. Cara, parece uma criança que botaram... Falta o chafo na cabeça do cara, velho. O que é que faz? Nossa, nossa. Muito esquisito, cara. Terdeira! Eu tô dando a cara na boca. A gente traz lembranças daquela sua namorada que você tinha, né, Bigori? Você conheceu... Não, essa é do Chante, cara. Essa é do Chante, cara. É do Chante. Adelaide. Conheceu no circo. Terceira rapidinha. O Neymar tá puta, hein? Afirmou ter recuperado o peso depois da anemia. Tá falando que ninguém sabe a verdade. Todo mundo fica especulando e ninguém sabe a verdade. Tá puta. É, então não é AIDS, então, né? Não é. Acho que... Espero que não seja, senão o Eduardo tá fudindo. Aliás, você podia até mandar uma vietinha pro Dudu, né? Faz tempo que você não manda. Ah, é verdade, né, cara? A do Eduardo viadinha é essa que você quer, Bigori? É, essa é. Eduardo viadinha! Dudu Cazuza do Pelado. Cazuza do Pelado é sacanagem, hein? Quarta rapidinhas. Ao questionado se estava decepcionado com o humorinho, o Cristiano Ronaldo falou... Não vou mencionar o nome dessa pessoa porque acho que não vale a pena. Parabéns pra ele, cara. Só isso. Tá bolado, né, cara? Ele tá bolado. Cristiano Bolado. Nossa, Victor, para aí, cara. Quinta rapidinha. Devido ao sucesso de Casemiro, esse é um grande calabouca pra galera do Pelado, hein? Nossa senhora, para. Também para, vai. Real tá oferecendo o Quedira pro PSG, cara. Não, não é possível, cara. Não pode ser. Deixa o Real tá com a cara na parede, cara. Ridículo, César. Pelo amor de Deus, cara. Olha o Real Madrid querendo ser o novo Santos. Sexta rapidinha, hein? Essa é bomba, hein? O Ronaldinho entrevista pra Playboy admitiu que fazia sexo antes dos jogos da época do Barça. Falou... Ficava mais feliz, velho. É. Vinha comer o piquê, hein? É. Não deve ter comido, cara. Quem nunca, né? Tem nunca. Pois é. Ai, Bremovich. Ai, Eduardo, Renan. Sétima rapidinha. Palmeiras completa 93 dias sem patrocínio na camisa. 93, cara. 93. Ele preocupa, começa a se preocupar, mas fala que não vai fazer varejo pelo espaço na camisa. É a pessoa que dá hora daqui a pouco ter o Ice Gurt na camisa do Palmeiras. Nossa, não. Para, para. Eu paro, cara. Eu paro. Qualquer coisa é melhor do que Guaraviton, velho. Dolly, cara. A pessoa dolly, cara. Mas o Guaraviton é no mesmo nível. Dolly é verde. A camisa do Palmeiras é verde. Dolly. Tá bonito o Dolly lá, cara. Mas o Guaraviton é tão zoado quanto, cara. Sério mesmo. Dolly? Não, o Guaraviton e Ice Gurt é no mesmo nível, cara. Ou o São Paulo anunciando ingresso na camisa do Palmeiras. Pensou? Não. O bigode vai morrer, cara. O bigode vai morrer e do pelado de cada vez. Só o truco. Acho que o bigode é demitido, né? Vai ver se tá trabalhando. Eu tô na sala de reunião. O pessoal tá me olhando porque é de vidro, tá ligado? Só o lógico do bigode, hein, cara. E o bigode gravando pelado. Exato. O microfone não... Verdade, é verdade. Vamos lá. Oitava rapidinha. Guardiola, fala assim pros jogadores do Bayern. Já são melhores que os do Barça em algumas coisas. Ih, olha lá. Começou. O Guardiola é cheio dessa, né, cara? É, coitoso. Ele sempre foi, né, gente. Ficar jogando as indiretas. Babaca. Que babaca. O cara babaca. Guardiola! O Guardiola deve chegar no time e deve falar igual, tipo, Suzuki o palhaço lá. Manda aí o Suzuki. A palavra belo foi inventada para mim. Guardiola chega no meio do treino do Barcelona e falou. Eu avisei para sempre usar belo antes do meu nome. Nada é mais belo do que eu. Quando se dirigir a mim, não se esqueça de colocar belo antes do meu nome. Vamos então aqui para aquele momento. Sim, comecei. Os fãs, eu vou dar as trilogias. Agora é o Galvão que gosta de ler as trilogias, né, cara? Vai lá, Galvão. Começa a ler. A trilogia... Ela foi enviada pelo Leon Jones, meu Deus. O Leon Jones mandou as três trilogias, meu Deus. A primeira é qual jogador? Que é filho do pior time do Brasil. Ibsen. É isso que eu ia falar, cara. Nossa, é o único que eu soube, realmente, cara. Olha lá, essa foi boa, hein, Leon? Ainda mais que hoje no Globo Esporte tem uma reportagem sobre o Ibsen. O Ibsen, na verdade, é o Ibsen. O que tem para falar do Ibsen? É, do Ibsen não tem nada, do Ibsen tem, cara. Olha lá, a segunda trilogia é qual jogador? Que se fosse jogar no Rio, sempre ficaria perdido. O que é que eu faria, velho? É o Carlinhos Bala! Nossa! Nossa! Essa foi boa, essa foi boa. Foi boa, foi boa. Gostei, gostei. Toma o meu like, cara. Esse o Eduardo falou que chupava, hein, velho? Verdade. Eita, nois, essa foi boa. Queria que ia perder ele. Ei, menino piruleta! Suado! Esse é o Eduardo que dá o cu. Esse é o menino que dá o cu, ó. O bicho piruleta, vira o próximo outro, irmão! Vai lá, o André! Ei! Sei nada, eu sei se faz, sei se... Vamos lá para a última trilogia, qual jogador? Que é feito de bebida alcoólica? Fica merda! É o Eduardo Martini, velho! Nossa! Não sei nem quem é, cara! É eu! Não faço ideia, tá vendo? Vem que é o amigo dele que joga com ele aí! É, pode ser! É o quadrinho da peladinha! É não, velho! Tá bom! Vamos então pro bolo! BANILAR! Boa! Boa, boa, boa! Boa galera! Chegamos aqui para mais um bolão, cara! Olha só, carinha! Sou bom, carinha! E aí? Me imita aí, por favor, que eu gostei da sua imitação! Tem que ser mais empolgada Imita o Dudu falando assim Eu vou imitar o Eduardo fazendo o personagem que ele mais gostava de imitar Porque você é um vagabundo O Dudu é muito bom cara, eu vou imitar É muito bom porque ele não parece nada Ai meu Deus, ele vai imitar o hamburguesa e sai pra quem queira Saiu Josh, meu Greg Josh Eu não lembro disso Olha, o ranking anterior Aliás, vamos falar no Merrata Um ouvinte tinha falado ali Eu esqueci o nome dele agora, desculpa ouvinte Ele falou que a gente esqueceu de pontuar a Bernarda pelo jogo do Barça Ele esqueceu mesmo cara E agora já corrigi Então o ranking atual corrigido é o seguinte Bigode com 65 em primeiro O Victor em segundo com 49 O Sandy em terceiro com 41 A Bernarda em quarto com 38 Ela tava empatada com o Pepe O Pepe Tantito com 37 O Eduardo em terceiro com 36 O Luiz em sétimo com 31 O Toninho em oitavo com 12 É, a mão da tabela Semana passada teve o seguinte O Pepe e o Victor fizeram 2 pontos O Eduardo e a Bernarda fizeram 1 ponto cada um E ai o ranking atual é Bigode primeiro com mulher sim O Victor em segundo com 51 O Sandy em terceiro com 41 A Bernarda e o Pepe empatados com 39 O Eduardo com 37 Cara, é impressionante Eu começo a falar com pessoas filhinhas E me dá vontade de derrotar Então a rota Agora passou cara Ainda bem O Eduardo com 37 em 6 O Luiz em sétimo com 31 O Torinho já tava com 12 ainda Ai vamos para o jogo dessa semana Olha O primeiro jogo é domingo no Pacaibu Às 4 da tarde Corinthians e Curitiba Vai Torinho 1x1 Bigode 2x1, Curitiba Pepe 1x0, Curitiba Fernanda Tom vai vencer por 1x0 E vai Victor Vai ser 4x0, Curitiba Caramba, hein Victor Todos do Alex Todos De cu Então tá certo Esse eu vou ganhar O Alex mesmo Que falou na entrevista dele Polêmica aí De quem ele falou Ele falou Não, ele falou Tipo Como é a CBF Essas verdes Ele falou o que ele acha Ele falou que a CBF É uma sala de reuniões E que as paradas É a Globo É, e que é isso mesmo E ele falou que o Corinthians É longe O melhor time do Brasil Hoje Eu acho que o Corinthians É o favorito ainda Pra ganhar o Brasileiro Eu também Apesar de ser o rei dos empates Se o Tiche não atrapalha É Isso que eu ia dizer, cara Quem tá fudendo o Corinthians É o Tiche, cara Ontem se tivesse apertado Ganhar O Corinthians Tá sendo o rei dos empates Sete empates, né É, e se você contar O número de empate Cara É como perder Tipo, sete empates É três derrotas, cara É Vou usar pro segundo jogo Que é Flamengo e São Paulo Domingo Numa nega rixa Às quatro da tarde Falando em derrota Flamengo e São Paulo Nossa, isso tá difícil Vai, Vigod Cara, como o São Paulo Consegue tá pior Do que o Flamengo Vai ser dois a um Flamengo Vai, Pepe Três a zero Flamengo Gol do Elias Do Chicão E o do Felipe De cabeça Ah, André Santos Cara, foi do André Santos Fica mais fácil Pode ser, então André Santos Vai, Bernardo Flamengo Vai meter de quatro Nos Bambis Quatro a três Vai, Torino Dois a zero Flamengo Vai, Victor É, vai ser um a um Essa bota E aí os dois times Vão morrer em campo Podia, né, cara Podia Terceiro jogo Santos e Grêmio Quarta-feira Aí, ó Já é Copa do Brasil É legal Ah, essa é Copa do Brasil? É legal Quarta-feira dia 21 Na Vila Belmiro Às sete e meia da noite Vai, Bigode Hum... Era a Vila Isso Putz, cara Dois a um Pro Santos Você tá maluco? Ah, porque era a Vila Só por isso Vai, Torino O Chaves vive na Vila E só se pode, Bigode É verdade Até aí Vai, Torino Ah, três a dois Pro Santos Vai, Bebe Vai ser três a um Pro Grêmio Caramba, três a um Também Vai, Benata Tá calado Santástico Vai empatar Com o Grêmio Por um a um Cara, empate Pro Grêmio Se foi empate Lá na Vila Belmiro O Santos já era, cara Ah, mas o Santos Não passa do Grêmio, cara Ah, não sei não, cara Não, não Dois a um É um resultado ruim Pro Santos Mesmo assim Gol fora de casa, pô Se bem que mata-mata É mata-mata, né Não, e é gol fora de casa Com a falta do Brasil Mata-mata é mata-mata E vice-versa, viu Vice-versa Obrigado, PT Você é jornalista Terceiro jogo Vai, continua Vai, Victor É, vai ser Acho que Um a zero Pro Grêmio Lá na Vila Nossa, hein Aí já era mesmo Quarto jogo Cruzeiro e Flamengo Na quarta-feira No mesmo dia No jogo do Santos Mas lá no Mineirão Vai, Pepe Quem que é o jogo? Cruzeiro e Flamengo Copa do Brasil Isso também? Sim É É Dois a zero Cruzeiro É um da Massacã Cruzeiro é um da Massacã É Vai, Bernardo Cruzeiro vai vencer Por três a zero Três do mito negro Da noite, Dedé Vai, Torinho Um a zero, Cruzeiro É lá na Lá no queijo? Não é no queijo? Não, no queijo Só o Atlético Só o Atlético Quando joga no queijo Vai ser lá nos 50 tons de cinza Que se não tem torcida Vai ficar tudo cinza lá Então vai ser Um a um, cara Um a um Queijinho de piroca Que é isso, Bernardo? Caralho Vai, Victor É, vai ser Dois a zero Pro Cruzeiro E acho bobo Boa, é isso aí, então Vou terminar por aqui Beijo Tchau Boa, boa Ah, Torinho Sabe que momento é esse, Torinho? É o momento da cartinha Cartinha, bonitinha Lá na Barbaia, minha porrinha Se tu falasse que era o bigode Eu não ia nem saber Vou usar pra Faz de novo Vai, faz de novo A voz do Torinho Impostada também, né? Faz uma vez aí, Torinho Os fãs pedem a sua voz Faz aí Chama aí, Victor Vai, Torinho Qual o momento agora, Torinho? É o momento Da cartinha Eu queria fazer junto Mas ele parou, viado A primeira cartinha De Liz Michael Esse nome Tem que ser um fato bizarro Nessa semana Liz Michael Cara, não acabou o nome Liz Michael Isidro Não, cara O que é que leva O que é que leva Uma pessoa A, sei lá A já estar Por nove meses Uma criança E quando nascer Por como é o nome Liz Michael Isidro É o nome da criança É que a mãe dele A mãe dele gostava Da Elizabeth Taylor E o pai do Michael Jackson Isso E alguém chamava Isidro É O vidro lá Da casa dele Era fã Era fã De incêndo zanés Isidro Isidro Olha só Isidro Isidro Caralho O assunto é Fora Bahia Três vezes Pro Carlos Ele fala Fala pra galera Do Pelada Danete Danete Danone Pelada Danete É bonito Ah lá Pelada Danete Primeiramente Quero deixar aqui Meus cumprimentos A galera que faz esse cast A cada semana Capricham ainda mais É o cast que eu mais espero Pra ouvir durante a semana E eu fico muito Muito satisfeito Quando o novo aparece No meu feed Bom Eu tive uma breve conversa Com o Príncipe Lindo da web E só gostaria no caso Eu sou o Príncipe Lindo Ah Eu sei Eu sou tão lindo Mas eu sou mais lindo Do que Príncipe Mas eu sou os dois E só gostaria de lembrá-lo De mandar meu recado Ao grande Carlos Torinho Bora Bahia Bora Bahia Bora Bahia Três vezes Eu sou gremista E tenho que confessar Que foi minha culpa Esse resultado Eu tava trabalhando Com o PC E não assisti O primeiro tempo do jogo Pelo Facebook E a bestia ou bola Fez gol lá Não Não Pelo Facebook Ele percebeu Que o Tricolor Gold Tava jogando mal Ele ligou a TV Aos 15 minutos Do segundo tempo O time embestou E fazia gol Então três perdões Para o Carlos Parabéns Eu vi esse jogo Cara eu nunca mais assisto O jogo do Bahia Na casa da Marina Eu perdi do Corinthians E perdi para o Grêmio Vendo um jogo lá Mas Então foi culpa sua E deu o Isidro Isidro Cara O Bahia fez o primeiro tempo Muito bom Contra o Grêmio Sabe Era só questão de tempo O gol E aí virou o segundo tempo O time virou outro E o Grêmio fez o segundo tempo Primoroso Parabéns ao Grêmio Meteu três Aza no Bahia Só o Tori Entrando aqui Para a gente falar Do jogo do Bahia Também Caralho Mandou algumas trilogias Que a gente não leu Hoje não foi escolhido Agora as trilogias Vão ser só três mesmo Vou escolher lá No momento da trilogia E vou ler três E o Galão Sapecou o Bahia É Mas o Bahia pegou Dois times fortes Né cara É Pois é Vai pegar o Santos Agora né O próximo jogo Verdade Agora tranquilo E Salvador também né Pô Se perder o Santos E o Salvador Vou ficar muito chuto Tá que pariu Bom E aí ele fala o seguinte Obrigado de verdade Pelas risadas E pela diversão Um forte abraço De mais um fã PS A foto do Príncipe Vitinho Do perfil do Facebook Me lembra muito A cara do Guy Fawkes Sério Eu não sei se sou só eu Que vejo essa imagem bizarra Na cabeça Enfim Fiz até um desenho Para tentar mostrar isso Tá o link aí no post E Zildur É porque você não lembrou Do Power Ranger azul O viadão Verdade É verdade É a foto Eu mandei pra vocês Skype o desenho do cara E eu matei o bico É igual É igual Ele pegou a cara do Vitor E desenhou só o óculos E o Não O óculos e o Jambú O Vitinho Eu sempre Eu nunca disse isso Mas eu sempre olhei assim Pro Vitinho E sempre pensei No Visconde Sabugosa A única coisa errada No desenho dele Que você vê De viadão É verdade Ele fala Que não sabe se você Que veio Mais de 9 mil Enviar disso É Tá muito bom o desenho Obrigado Lismay Com Isidro Espero que conserte Ter seu nome Se eu fosse o Vitor Eu usava até Esse desenho de capa Eu vou usar de avatar Ficou bem legal Vou usar de avatar Obrigado Pela dica Você sabe das coisas Eu manjo Vai lá Segunda cartinha De Leonardo Maeda Nunes E ele fala o seguinte Momento dos caras Pia É o assunto do e-mail Eu falei aí galera do Pelado Antes de começar o assunto Gostaria de dizer Que sou torcedor do time Mais cheio de glórias do mundo Clube de regatas Vasco da Gama Puta que pariu Nossa O torcedor do Vasco É lido em segundo No programa Deu certo finalmente Conheci o Pelada Por meio do Futirinhas Que é uma bosta de site Não me perguntei Uma bosta de site Pergunta se ele pegou vírus Ah é verdade Porque eu vou entrar Deixa eu testar aqui Pra ver Porque da última vez que eu entrei O Futirinhas tava limpo de vírus É verdade Deixa eu entrar aqui Mas antes eu vou ativar o antivírus Bem-vindo ao Abaste Obrigado E agora no meu Futirinhas É esse endereço É Futirinhas .com.br Aqui Vamos passar aqui Já começou errado Uma ameaça Foi detectada É que você entrou errado Cara É .com .com Verdade Vamos entrar agora no certo Ah não É que tá desatualizado As definições de vírus Foram atualizadas Agora tá Vamos entrar justo Tem que ser viu Eu acho que vai ter vírus Hum Aqui Entrei Futirinhas.com Tá carregado Um item suspeito Foi detectado Ih rapaz É que o Eduardo Suspeito Ah mas tá tranquilo Pode entrar Se não tá com vírus Nós não tá com suspeitos É É Ele fala Eu me tornei fã Ouvi no momento As cartinhas Com o bigode E sua voz tesuda Olha só cara Arremata o bigode Faz tempo que eu recebo Elogios sobre a minha voz Pensa Seu ficha aí Sabe que ele é mó viadão Olha Até isso A Dani Renner Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Pepe Eu acabei de ler os búzios aqui E disse que você é mó viadão Você ia ler búzios pra isso Claro cara Dos búzios deu aqui Que você é mó viadão Ele fala o seguinte Eu ouvi no momento das cartinhas Com o bigode Sua voz tesuda A recomendação de alguém Pra voltar E fazer uma maratona De pelada E fiz Olha só Ele fez mesmo Ouvir todos os programas Só tenho a dizer o seguinte O Pelado tá cada vez melhor Com exceção do Eduardo Bicha gorda Eu queria Eu queria falar uma coisa Do Eduardo Cara Eu queria até falar Diretamente pra ele Mas já que ele não tá aqui Foda-se É melhor Você me fala É o melhor É verdade O cara tem um blog De humor Tudo bem É de futebol Mas é de humor É o cara que mais pega A que eu já vi na minha vida Direto Ele xingando o povo No Twitter Ele fica Agora que o Neymar Foi embora Tá mais light Viu No 3T Olha só Eduardo Bicha gorda Que sempre foi chato Pra caralho Ele fala muito Tá cada vez pior Ele falou um abraço Pra todos Principalmente Para o Victor O príncipe do futebol Olha que bonito Cara Eu acho que ele só falou Isso do Eduardo Pra provar que ele tem Ouvindo desde o começo É isso mesmo É pode ser mesmo Ele fala assim Esqueci de falar Tenho 23 anos Sou de Ponta Porã Mato Grosso do Sul Cidade do mito Danilinho Exatamente Cara Ponta Porã Ponta Porã É divisa com São Miguel Cabaleiro Lá Do Paraguai né É do Paraguai Doença lá Meio doido Ele fala que mora em Curitiba No Paraná E fala Dudu vai tomar no futebol Mas você já percebeu Que você não é muito fã Do Dudu Tem a cara do Eduardo Num joguinho de dardo Na casa dele Eu acho que ele Quis contratar o Eduardo Como parceiro dele De valsa Nos 15 anos dele O Eduardo Quis debutar De 4 eventos De príncipe Debutante Vamos lá Para a terceira cartinha Do dia Que é de Lucas Saar Silva Ele fala Olá queridos amigos Desse podcast inoxidável Eu sou o Lucas Saar De 23 anos Apaixonado pelo Galol Que mandou um e-mail Para vocês Após o maior título Da história do futebol Ah ele é aquele amante do Galol O assunto do e-mail É amante do Galol Pede ajuda Ele fala Pois bem Vim aqui hoje Para pedir ajuda O que devo fazer Já que de amante do Galol Estou me transformando No arrogante do Galol Ah Para Oh Oh Vou parar de ler aqui Alguém se opõe Não Vou parar de ler É isso que nós vamos fazer com você Ser arrogante Então A gente é muito mais Vamos aí Verdade Sem chão Sem correr Vamos lá A próxima cartinha De Leon Jones Ele fala o seguinte Vai tomar no cu Xande O assunto da cartinha Ele gosta Ele fala Já mandei e-mail Para a trilogia Agora para xingar O Xande24 Já que o jovem nerd Fez o jabá Do rebosteio Está na hora De ele se dedicar Mais nas animações Isso aí Concordo Esse ouvinte aí É firmeza O bom disso É que o homem Que mais desenha Caralhos no YouTube Não vai mais ter Regularidade No pelado na net Fazendo todos os podcasts Viraram o melhor Programa Melhor Programa Da história Até que enfim Um ouvinte Para botar fogo Nesse programa Exato Está faltando Piada Do Botafogo Ia ser o programa O programa que não ia Ter a porra da vinheta Minha vida seria perfeita Se cada soquinho no ar Fizesse o barulho Do chicote do Beto Carril O Vitor não se tocou Porque era para ter Uma piada do Botafogo Quando eu falei do Graviton Mas ali foi Tudo bem Foi sutil Vamos lá Do mais Bigode Ainda aguardo o retorno Dos Dementes Podcast Pepe Já tirei a vela Torinho Eu aviso o Hugo Que a Pota Livre Está com muito smegma Nas discussões E Vitor Eu torceria até Para o Galó Botafogo Ao invés do Vice Com o Vasco Que a zoeira não termine Obrigado Leon Jones Meu primo Seu primo né Pelo nome A última cartinha De Enio Brates E a cartinha É cara Piga Brita Ele fala Aí pessoal Do Pelada na net Meu nome é Enio Filho Tenho 29 anos E não Ele falou isso mesmo Falou Falou Sou engenheiro E moro em Brasília Província próxima De Massachusetts Do Sul Esses caras são ouvintes Quando fala de Massachusetts Os caras já Manja Ele fala Escuta o Pelada Há um bom tempo E por duas vezes Já tive que explicar Para o pessoal Do ATI Que o Pelada na net Não é um site pornô Primeiro E eu que fico Pelado O dia inteiro No trabalho Hoje Aqui no Whatsapp Uma amiga minha Chamando para comer caranguejo Hoje de noite Aí eu cheguei Não vai dar não Que eu vou gravar o Pelado Ela O que? Você vai gravar o Pelado? Primeiro queria dizer Que o programa de vocês É bem legal Mesmo quando o Xandola Participa Hoje cara Os ouvintes Estão pegando Estão mandando Foto Estão dando Pé na garganta É normal né Quando a pessoa Faz sucesso Aí cria inveja Dos outros Verdade O recalque de vocês Bate na minha tiara E volta Ele consegue ser pior Até do que o Luiz Gervas Mas minha grande raiva É do Torinho Olha lá Olha lá Esse menino é recalcado Vamos Torcedor Certeza que ele vai falar Cara Que o Torinho faz palestra Torcedor do Incolor de Tiga Ah É do vice Certeza Que insiste em dizer Que é time Mas não ganha nem estadual Sim eu sou Vitória Com muito orgulho Ah beleza Quando você consiga Posso cantar a musiquinha Do Vitória aqui agora? Torinho Pera aí Deixa eu só fazer uma pergunta Pra ele Se é Vitória Mas e futebol Que time você torce Vou cantar a musiquinha Do Vitória Vamos lá Passei a noite inteira Olhando pro céu Pra ver se encontrava A estrela do Vitória A noite inteira Olhando pro céu Pra ver se encontrava A estrela do Vitória Passou 10 anos Vai Passou 100 anos Passou mil anos E a estrela nunca vem Eu vou subir Nesse balão Hey Pra ver se eu vejo Onde a estrela se escondeu Ai ai Vitória Ai ai Vai Estrela Vai Eu peguei uma rima Eu peguei uma rima Eu peguei uma rima Que porra É que baiano Que preguiça De fazer isso Olha lá Ele fala o seguinte Quer ouvir a opinião Da gente Sobre o texto De um cara Do lance O Amir Somog Que fala sobre O lance do ingresso Do São Paulo A gente não vai ler o texto Mas ele fala Que ele falou Um monte de merda Entre elas Que o ingresso A dois reais Atrai a bandidagem Bom Ele não tá errado Cara Verdade Vamos ser honestos Reais pra quem é sócio torcedor É pra quem é sócio torcedor Mas é dez contas Pra quem é de fora E tem bandido O senhor do São Paulo Além de roubar barbie Alguma coisa assim É estuprador Eles dão cruzada Não sei Eles dão cruzada Pois é Fala assim Em minha opinião Esse é o tipo de comentário Que não reflete a verdade Já que bandido existe Em todo lugar E o ingresso mais barato Atrai torcedor em geral Que canta, vibra E apoia o time E não só bandido Não, não atrai só bandido Mas atrai bandido também E nem desvaloriza A marca do time Não desvaloriza sim Mas desvaloriza Desvaloriza pra caralho O ingresso é dois contas Num papo na ferroviária, cara Eles falam O que vocês acham A gente acha isso A gente acha que você tá errado Começa errado Por torcer de vitória Ah não, pois é Falando mais um grande abraço Ótimo programa Enio Prates Vasconcelos Filho Porra, abraço pra você Enio Então obrigado pelas cartinhas E agora, Bef Sabe o que eu quero fazer, cara? Cocô? Não só Não apenas cocô O que eu quero fazer de verdade É de mandar alguns abraços Pra galera que Hoje teve muita cartinha A gente não vai poder ler Todos, obviamente Mas vamos mandar Alguns abraços aqui Pra Guilherme Ferreira Do Rio de Janeiro E também Guilherme Drummond Do Rio de Janeiro Pra André Batista De São Paulo E pro Vitor Andrade Que não deixou a cidade Um abraço pra todos vocês Obrigado pelas cartinhas Você falou da Dani Renner Mandou coisa aí? Não, a Dani Renner Desde a Dani Renner Que eu não ouvia ninguém Falar que a voz do bigode Era tesuda, cara Ah tá, tá bom E aí tem mais um abraço Muito especial Que eu quero mandar Que é pro Edson Christian Torres Marco Longo Porque ele mandou Uma montagem do Dudu aqui Que vai travar o bigode Quero ver Lá vem Ih rapaz O bigode agora morre Agora ele morre É que cês nunca montaram Com a sua biguete, cara Cês tão por... É igual, cara Vamos acompanhar ao vivo A morte do bigode Ó, essa tosse não foi minha não, hein, cara Então, muito obrigado Muito obrigado pra você Edson Christian Torres Marco Longo Pelo ataque de rios Que você viu Principalmente no bigode Então, pra você Que quer mandar cartinhas Você manda pra O podcast Arroba peladananete .com.br O facebook É o facebook.com Barra podcast peladananete E o twitter É o arroba peladanet Lembrando pro pessoal Pra ir lá curtir Nossa fanpage No facebook Já que a gente perdeu todas Perdeu a página antiga Exatamente A gente precisa reerguer A nossa fanpage Então vamos lá, pessoal Perde dois minutos Do seu dia aí, cara Vai lá curtir a fanpage Tem coisa bacana Na fanpage Tem imagenzinha O post sai Na hora que sai o post Sai na fanpage Você curte, você recebe Na quinta-feira à noite Já o post Então é bacana Fãzinhos Vamos lá curtir E quem curtir Ganha o ingresso Pro jogo de São Paulo Vamos lá Quem quiser Zoar o Josh lá Também ele Ele pega a A Exatamente Pois é Provoca o Eduardo Bastante Que zonha de Josh É Fala que o Santos É uma merda Que o Santos Desde o Pelé Não ganha nada É Desde o Pelé Fala Fala mesmo Que não seja verdade Fala que ele vai Querer discutir Fala Eu tô ainda Com a imagem Do anão Fala do Neymar Que aí você pega No Pegar no Neymar E fica bravo Verdade Tá, ô Bigode Você gostou do anão, né, cara Mano É incrível Uma foto bem tirada Pode parecer mesmo É, cara Então Vamos terminar esse programa Com uma frase Que é inspiracional Pra galera Eu quero mandar o seguinte Quando você pensar Que sua vida está ruim Lembre-se Você não se chama Lismay com Isidro Isidro Obrigado E nem tosse pro Vitória também É, nem tosse pro Vitória Bom, os fãs ligam Bando o cartil xingando A gente tem direito De xingar os fãs também, né É É correto É uma relação de amor e ódio Mas enfim Muito obrigado a todos Que ouviram esse podcast Até semana que vem Um beijo a todos Fui, até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri